Ela quer dar queda demais Anda de nave sem teto Com os moleque do gueto Hoje tá na mó paz Joga no colo do preto Que buscando é suspeito Vem no cheiro do dry 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 Barbie sentando no Vai 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 Vem rebolando e com Dry 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 Se quer aventura então Vai 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 Ela quer dar queda demais Anda de nave sem teto Com os moleque do gueto Hoje tá na mó paz Joga no colo do preto Que buscando é suspeito Vem no cheiro do dry 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 Barbie sentando no Vai 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 Vem rebolando e com Dry 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 Se quer aventura então Vai 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 Pede pra tirar uma foto Com emoji na cara Tira os peito pra fora Nanavite ou mamilha Madrugada é insano Eu tô com várias piranha Que se amarrar na zorra Quer sentar pros traficar Diversifica entre cores e sabores Pode tacar fogo Que a bandida tá quente Carburando neve Tomando uma dose de gin No pião de maluqueiro Então sente conforto da vovô Vento que sobra de fora Pra dentro é o mesmo que deixa feliz Ela quer dar queda demais Anda de nave sem teto Com os moleque do gueto Hoje tá na mó Hoje tá na mó Paz Joga no colo do preto Que pros cana é suspeito Vem no cheiro do Dry 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 Barbie sentando no Vai 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 Vem rebolando e com Dry 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 Se quer aventura então Vai 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 Ela quer dar queda demais Anda de nave sem teto Com os moleque do gueto Hoje tá na mó Paz Joga no colo do preto Que pros cana é suspeito Vem no cheiro do Praia